Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrolato de PS2 No PES 2019, e vamos lá continuar a nossa série, mano, 13ª rodada Aqui no 4º episódio com o Samuzovic, galera Bom, vamos lá então, mano, antes de começar aqui, deixa eu mandar um salve pra vocês Antes que eu esqueça, queria mandar um salve aí pro Top Games Pedro Talibã, André Antunes, Rafael Batista, Daniel Sami, Bruno da Silva Pretinho Veloso, Matheus Silva, Italo Silva, Ezequiel Jr., Senhor Renato Pedro Soares, Cauã, Maicon, Rian, Maicon Kibe Games, Wellington Felipe, Valdemir, Lucas Ismael e Priscila Barro Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Bom, como vocês viram no último vídeo, mano, estamos em oitavo lugar ali Enfrentamos vários times, inclusive o Manchester City Perdemos pro Crystal Palace com aquele gol do BTQ E fechamos pro Chave de Ouro aqui, mano, por 3x0 Nossa primeira vitória insana aqui, mano Por mais ou menos uma goleada, digamos assim, né E aqui saiu o primeiro gol do Mito Samuzovic Bom, hoje vamos estar enfrentando aí o Brighton, Cardiff City, Everton, Liverpool e Fulham, mano Nossa, tivemos uma surpresa aqui porque eu não estava esperando o Liverpool hoje, né Bom, vamos lá, agora o Samuzovic está pronto, mano É titular, meio ofensivo e setinha vermelha pra estar enfrentando aí o Brighton fora de casa, beleza? Bom, vamos lá então, galera Eu dei um mole nesse memory card aí, velho Porque eu não tinha ativado a opção de salvar automaticamente, né Ou seja, ainda não tenho nenhum PES de dinheiro pra estar começando a Master League O Bean, inclusive queria mandar um salve pra ele, o Bean Gamer, né Me deu uma dica aí de como ganhar dinheiro fácil, né Jogando a Liga e ganhando bastante dinheiro pra gente estar começando já a Master League Bom, acho que eu vou fazer aquilo, eu não sei, mais pra frente Pra gente já estar começando essa Master League o mais rápido possível, beleza? Não tô com pressa, mas é só pra gente já engatar nessa... Desinício de Rumo Estelado já junto com a Master League Já que agora a onda do momento é o PES 2019, né, velho Esse cara chegando, bateu pro gol, nossa, um chute, um gol, mano Que isso, rapaz, aí não, hein Vai tirando comigo, rapaz, já não dá Olha só Bateu pro gol e tá lá dentro Ah, uma bobeada da defesa, gente, não teve nem chance de se defender ainda, cara Isso que é o problema Galera, tive que trocar aqui o microfone porque tava lagando o jogo, né, velho Tava rodando muito em câmera lenta Eu tava gravando a voz aqui pelo PC, né Mas agora eu troquei aqui, tô gravando com o microfone do celular, mano Teve uma queda aí, desculpa, né Mas é melhor gravar assim do que ver o vídeo lagado, mano Então não teria nenhuma graça, né Olha o passo do Samuzovich pra área Pra bater pro... Ah, acredito que ele fez isso, cara Mano, é só virar e bater, velho O cara voltou lá pra baixo Não tinha nem opção de jogo O Samuzovich de cabeça Pro alto de novo, cara O Samuzovich tem que melhorar precisão no cabeceio aí, hein Tá conseguindo alcançar a bola, mas tá muito alto o cabeceio dele Vai aqui no meio, filho Nossa Ele tem mandado na frente, cara O Samuzovich Tá batendo pro gol Não Ah Voltou pro goleiro, cara Que isso Pelo menos sobrasse pra... Nossa O cara do nosso time ali, velho Boa jogada do Samuzovich, velho O único que tá se representando no ataque aí Do time, representando Fechando os caras aqui, ó Marcando Olha o Samuzovich, mano Representa Ao esquerdo Vai bater pro gol Isolou Galera Já fez zero as três substituições O garoto Samuzovich não saiu Então, ó Significa que a gente vai ficar até o final Vamos aproveitar a oportunidade aí Se a gente tiver, né Olha os caras chegando Boa, goleiro Nossa Eu e mais um maluquinho Correndo atrás dele Ninguém parou Não tinha como, não Olha o Brighton de cabeça Pra o alto Olha o cabeceio por cima Nossa Última chance, hein, galera Última chance Ah, velho Que isso Passa de moça, mano Nossa Logo o triângulo, filho Olha, já era Já era mesmo Agora recuou Já era mesmo Nossa O time tá muita dificuldade pra sair com a bola, cara Que isso Ah, mereceu me perder mesmo Não jogamos pra ganhar Então Não, não, se alguém souber como é que faz pra tirar esse bug do embaçado, cara Pelo amor de Deus, fala pra mim logo Quem manja aí, porque é, não Isso deixa o jogo lento, cara Deixa o jogo lento Mas o garoto tirou 6 no último jogo, mano O garoto tá indo bem A média dele deve ser por aí 6, 6,5, não sei Deve ser mais pro 6, né Deixa eu ver É, 6,2, né A média dele tá ótima, tá ótima, velho Pra quem não tem habilidade boa ainda Bom, vamos lá então Jogo agora contra o Card Ficaremos ali pra nono lugar Estamos a 13 pontos do líder agora Que ainda continua sendo o Manchester City Sou Raptor Não vive uma fase boa, mano Apesar da vitória por 3x0 no último jogo Antes desse daí Mas O time tava melhor, cara Tava melhor que isso Eita, vamos lá então Partiu o jogo contra o Card Estamos agora no país de Gales Vai estar disputando o jogo de Premier League, hein Quem diria Vamos lá Agora nós somos ouvintes no meio de campo de novo Bateu pro gol de novo, mano O garoto muito impaciente ali Calando a boca Do time Adversário, mano Na casa deles ainda Que isso, hein E de novo o garoto Abriu o placar aí Do meio de campo Como já disse Muito impaciente Já criando o jogo Desde lá de trás Mas como viu Que havia muitas pessoas Muitos adversários Na sua frente E viu o goleiro adiantado Não poderia se segurar, mano Já que é sua especialidade Em fazer gol no meio de campo E tá aí O goleiro não alcançou E tá lá dentro, mano 1 A zero Olha o garoto de fora da área Nossa, velho Batendo no cara Que tava parado No poste parado Miserável, hein O Samuzovich Tá buscando o jogo, mano Agora o Samuzovich Ganhando aí Tocou Bate pro gol Nossa, velho Que desgramado, velho Toda hora Com o chute de fora da área Tem alguém Na frente Nossa Olha só Que o Samuzovich Tá jogando hoje A brincadeira Ah, mano Completa a jogada, velho Fica Ficou Desenhando pro lado Bom maluco, não Olha o Samuzovich De cabeça Ou não Deu não Bola sobrada Pro Samuzovich Nossa, sabia que o cara ia atirar Não era pra ter jogado Pro aquele lado Ali Mas tá bom, velho Um golaço Do meio campo De novo Do Samuzovich Dois gols na carreira Dois gols no meio de campo O Guerreiro Tá imparado Mano Jogada do Samuzovich Tirou mais um Vai fazer outro gol Mas tá de fora da área Olha só o goleiro Pipocou, mano E a bola Aplode na trave, mano Ainda dá mais garoto Deixa a bola passar ali Vou fazer uma jogadinha Mas não deu certo E ainda dá Sou rápido Mano Ainda dá Sou rápido Então Nossa Por isso que eu não gosto De pedir a bola É por isso que eu não gosto De pedir a bola Cara Ah, meu pai do céu Pra que fazer isso, time? Pra que fazer isso Quando a gente tá ganhando Cara Só segurar o jogo Não precisa fazer Passos bobo Ah, cara Raiva Ah, não, time Não, time Caramba, time Caramba, time Pô, viaja não, cara Poxa Ah, que a gente não dá sorte Olha isso, cara É sempre um problema Não dá pelas águas Olha só O cara domina pra frente E essa bola vai pra trás O pior foi ele ter perdido aqui Nesse jogo aqui Já era Pô, agora somos ouvintes também Uma falha Ah, cara Que isso Técnico Faz isso não, mano Ah, velho Vou te falar, cara Tá difícil Tá difícil Ah, pelo menos eu fui o melhor Jogar da partida, né, mano Precisamos ouvir Ter que ganhar um reconhecimento Depois dessa, mano O que ele fez pelo time Foi brincadeira, mano O time não retribuiu Um favor a ele, mano Beleza, galera Agora o terceiro jogo aqui do vídeo E vai ser Contra o Everton Pelo menos subimos ali Uma posição De novo Em Oitavo lugar Na classificação Para a Europa League Beleza Bom, estamos ali A 15 pontos do líder, mano Cada vez mais Nos afastando Bom, provavelmente Inovará É óbvio, né Que já não irá desde o início Para buscar O campeonato, né Mas Pelo menos O objetivo É sair com uma boa classificação Pelo menos isso O time tem que sair, né, cara Tem que sair Bom, vamos lá, então Jogo contra o Everton Primeiro jogo aqui Em casa Hoje Beleza Vamos lá, então Partiu Jogo contra o Everton É Garoto Sofreu a lesão Logo no início do jogo E já vou ficar Fora, né Abriu a estrelinha já A cruzinha amarela Quer dizer que o garoto já está fora Vamos fazer uma jogada E pênalti, mano 1x0 Mesmo que a evolução aí Na agilidade foi para 77 E a agressividade foi para 84 Mano E a velocidade de drible ali, né Que é uma habilidade importante Foi para 70 Mesmo que a lesão então Vai durar apenas uma semana Para a gente estar se curando aí É que não foi uma lesão muito grave Ainda bem, né O ruim é que vamos ficar fora Desse jogo contra o Liverpool Que é o líder do campeonato, né Se a gente vencer esse jogo A gente poderia dar uma parada Um pouquinho no líder A gente tem uma curta distância, né Era que a gente tomou 4x0 Pro Liverpool, mano Que isso, hein Bom, agora a gente vai voltar aí Jogo contra o Fulham E vamos jogar fora de casa E logo depois Vamos estar encerrando aí Jogo contra o Borne Malf Nossa, mano 4x0 foi de 2, hein, mano Agora estamos oscilando sempre Entre oitavo e nono lugar, né Eu queria ficar pelo menos Entre os oito aí Para a gente estar se classificando Para a Europa League, cara Vai ser muito difícil A gente se classificar Para a Champions League Já que estamos a 12 pontos, né, mano Tá muito acirrada A batalha pela liderança, então Por isso é que tá Muito essa distância Como se eles fossem o líder, né A distância para a UEFA Champions League É como se fosse o líder A 15 pontos de diferença da gente Que é o Liverpool, mano Acabou passando O Manchester City na temporada Na temporada Não, na rodada Retrasada Bom, vamos lá então Partiu Jogo agora contra O Fulham Fora de casa Mais um jogo fora de casa, hein Ele era partiu então Jogo contra o Fulham Salvamos Boa Joguendo contra a PES do zagueiro Nossa, demorou muito, cara Deu essa adiantadinha Deu tempo dele voltar A jogada foi boa A intenção foi ótima também, mas O barulho do Samuzovich O barulho do Samuzovich Nossa, o cara tava palmeando ali Ah, faz isso não, cara Tu estraga A jogada aérea na área Você está perto da área, cara Do rasteiro Olha o passe Faz Nossa, do mini bate pro gol, cara Só que ele bateu de cabeça Mas tá bom Valeu a intenção Se tiver aquela cabeçada de encobrimento Ia valer muito a pena Ah, que isso Olha só, galera Sempre acontece esse bagulho, cara Eu tava livre lá em cima Era só o cara dominar e tocar lá Aí ele vai e ignora a bola, velho Pô, fala sério Isso é coisa da máquina Olha o Fulham chegando Nossa, mãe É sempre assim, cara Um ataque e um gol E tá lá dentro, mano Churli 1x0 Gol de Peixinho Belo gol, inclusive Batendo um travessão E desceu e tá lá dentro, mano 1x0 Nossa, boa jogada Ah, cara Vai, vai, vai Toca, cara Nossa, muito fominha Eu tô aqui livre, cara Não toca, cara Nossa, o time não me quer, velho Só pode Não me quer ver bem Olha só o chute Ah, gente Não Caraca, cara Que defesa horrível Do seu Raptor, cara Que defesa horrível, mano Olha só Todo ataque é gol, mano Ativamente tá sendo isso Toca, cara Os caras demoram muito pra tocar, mano Se pelo menos eu tocasse a bola rápido Pô, a gente estaria bem mais evoluído Do que essa merda, mano Toca rápido, pô Caraca, dá uma raiva de uma agonia, mano Esse início de rumo astralado por causa disso, velho Pô É por isso que eu vou te pular temporada essa merda, cara A máquina estraga muito o teu jogo, velho Estraga muito Pô, pelo menos se eu tocasse a bola Só toca pelo menos a merda da bola Não tem habilidade, pô Toca a bola Olha só, outro gol, velho Outro gol Faz merda Faz logo, mano Se é pra fazer, então faz, mano Olha só, a bola só fica com eles, velho O time não sai de trás uma vez, mano Sem eu ali Uma vez, velho Olha aí Meu Deus do céu, mano Dez zagueiros marcando O cara surge no meio Que sai de cabeça E aí faz Agora, vamos lá então O jogo outro bono é móvel Pra gente encerrar o vídeo aqui Salvando Olha o passe Gabiadini, cara É o pênalti, juiz Pô É assim agora, mano Vê o bagunça A gente fora da área De pé direito mesmo Nossa Ah, meu pai Olha só, cara Esse limpidão de fazer a mesma coisa, cara Ainda foi falta na bola, cara O bagulho O cara chegou no carrinho Tipo, um coach Aliás, não foi pênalti Agora o carrinho na bola é falta Vai, filho Tô passando Tô passando aqui embaixo Vai Não precisa virar pra tocar, não, cara Nossa Ainda toca no alto Um burro pra caramba Só tem eu ali Nossa Cadê a falta, velho Cadê a falta, mano Eu tô fazendo o meu jogo Os caras vêm e batem, não Nossa Vou roubar o Samuzovich Vai bater pro gol, mano Cara, cara É pra ter virado mais uma vez E não virou, velho Olha isso Quase da perda de equilíbrio aqui, ó Não, nem foi isso, cara Por que ele não virou? Aí eu te falo, mano Ele Ele tava na posição Ele não virou, velho Mas se ele virasse, ele tava Era a caixa, já Aí que eu te falo, mano Samuzovich de cabeça Tava dentro Finalmente, mano O gol que não saiu naquela hora Saiu agora O cruzamento foi certinho, mano Cabeça, Samuzovich Primeiro gol sem ser do meio de campo, hein Aí, mano Nossa, tem que tirar esse bug Começou certinho, cara Sem chance pro goleiro Tá lá dentro, mano Samuzovich, segundo Segundo gol do vídeo aí Terceiro dele na carreira Tá lá dentro, mano Primeiro gol de cabeça 1x0 Em cima do Bonemoff E agora saiu aí Samuzovich Pra entrada do Gabiadinho Muito aplaudido pelo gol Por enquanto Da vitória E agora terminou a partida 1x0 Que foi a primeira vez, mano Uma vitória aí Que Samuzovich salvou, mano E agora saiu aí A passagem de passe curta 70 Agora lá do outro lado A precisão de chute, né Foi pra 79 É muito importante essa habilidade Já que a gente usa bastante chute, né Fora de área, inclusive A potência foi pra 76 Embaixo a técnica 74 E a técnica pra segurar a bola mesmo Foi pra 72 Pela segunda vez na carreira O garoto vem se recebendo ofertas aí Do Spaw Raio Palencano O Brighton, né Que acabou derrotando a gente Na rodada retrasada O Toulouse também Um time bom O Nimes Eu não sei de onde é esse time Provavelmente é da Liga Francesa É da Liga Francesa E o Strasbourg, né Nenhuma proposta interessante, mano Nenhuma Bom, galera, então Com essa vitória A gente vai encerrando esse vídeo por aqui Espero sinceramente que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Que é bastante importante Que ajudem diretamente no crescimento do canal E não se esqueça de se inscrever no canal Do Passo de Ball E galera, não se esqueça de se inscrever no canal Também secundário nosso aí O Jules, né, mano Que a gente acabou de criar aí Primeiro link na descrição Vai dar uma força do caramba lá Então se inscreve Que já já tem vídeo novo Bom, então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais